É, uma pergunta, assim, toda franquia precisa ter um espaço físico? Assim, quando eu entrei, passou, e é necessário ter um espaço físico pra poder estar recebendo funcionários, por exemplo, a equipe, ter uma reunião com vocês? Atualmente, no modelo do Squad, a priori, sim, tem que ter o espaço físico. Se eu não me engano, até a gente já deixou isso na COF, tudo lá relativamente bem claro. Não necessariamente tu vai escalar tendo um espaço físico que nem eu tenho, que nem o Calli tem. Tu pode, eventualmente, experimentar parte do modelo bem home office ou modelo mais híbrido, mas a gente acha mais provável de ter sucesso em uma operação física. Essa operação é até importante você comentar aqui, porque eu passei muito tempo da minha operação em home office com o pessoal. A gente tinha ali 15 pessoas e era tudo home ainda. Só que você não cria aquela sensibilidade de equipe, sabe? Todo mundo junto, equipe multidisciplinar, focada no resultado. São pessoas que vão pra trabalhar aqui em casa, ali, era isso, né? Então... Vai ser só um tramo. É, você conseguir transparecer o propósito, esse é o mais complicado. Então, quando a gente foi muito pro office, cara, a dinâmica de produtividade foi louca, né? Pessoal, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal antes de ir pro próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí